Ok, vamos ver aqui como criar seu cartão de visita, como funciona seu cartão de visita virtual. Eu tenho na minha mão meu smartphone, acabei de receber um e-mail, eu clico no e-mail para abrir. Ok, HotBizCard, it says, Olá, eis meu cartão de visita virtual, cartão executivo virtual, clique no link para visualizá-lo no seu aparelho mobile, smartphone, etc. Então, eu vou clicar no link, vamos ver o que acontece. Se gostou do meu cartão de visita, veja lá, como você pode ver, o cartão de visita está abrindo no meu smartphone. E aparece esse cartão de visita, aqui tem, como você pode ver, tem um banner, aqui você tem o banner da minha empresa, aliás, a minha empresa aqui é HotBizCard, eu vou divulgar meu HotBizCard, mas pode ser, pode ser qualquer coisa. Esse meu nome, aonde eu morro, se eu olhar, se eu clicar aqui, encontra-nos, eu vou ver o mapa, aonde fica a localização do meu escritório. Como você pode ver, já vai abrir o Google Map e você vai ver isso no meu cartão de visita. Se eu clico aqui, vai aparecer meu site, seminarios.com.br, esse outro negócio que eu tenho. Então, se eu clico aqui, vai aparecer meu vídeo, aliás, esse vídeo vai ser seu. Quando você tem seu cartão de visita, você vai colocar seu vídeo. Mas aqui você vai ver tudo meu. Então, vamos ver. Se eu clico aqui, você vai ver o vídeo institucional. Nesse caso, o vídeo institucional do HotBizCard, esse que você vai ver. Olá, sejam bem-vindos para a HotBizCard. Neste curto vídeo, você vai aprender como usar e criar seu próprio cartão de visita. Deixa eu parar com isso. O que mais? Tem aqui a rede social, minha rede social. Tem classificado. Ah, isso é interessante, classificado. Se você clica aqui, você vai ver um anúncio classificado meu que eu coloquei. Ok? Todos os anúncios vão cair em uma página classificada. Se você coloca um HotBizCard, você tem o direito de colocar um anúncio classificado. Se eu clicar aqui, você vai cair na minha rede social. Se você clicar aqui, você vai cair na Twitter, etc. Tudo auto-explicatório. Ok? Agora, este é o cartão de visita que você recebeu de mim. Agora, você pode fazer a mesma coisa. Você pode ter isso para você mesmo. Vamos ver como você cria seu cartão de visita. Vamos ver isso no próximo vídeo.